Quando o céu estiver preto E o clima que fica e o ar agitado Dizendo tudo o que pode acontecer Não escureça nem esquente a cabeça Eu sei que você tem argumentos de querer O sol pra pegar sua praia Pra bater sua bola E a lua pra ver sua mina Ou só pra ir ali na esquina Sem rima, sem rima Faça como eu que vou, como estou Porque só o que pode acontecer É o espingo da chuva me molhar 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 Quando o céu estiver preto e das nuvens até as sombras assombram Quando o céu estiver preto e das nuvens até as sombras assombram É o reflexo do que está acontecendo Só está faltando fósforo Me dê aí e não esqueça que nesse momento O vento sacode as árvores E o clima que fica e o ar agitado Dizendo tudo, tudo, tudo o que pode acontecer Não escureça nem esquente a cabeça Eu sei que você tem argumentos de querer O sol pra pegar sua praia Pra bater sua bola E a lua pra ver sua mina Ou só pra ir ali na esquina Sem rima, sem rima Faça como eu que vou, como estou Porque só o que pode acontecer É o espingo da chuva me molhar 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 Meus bigos da chuva me molhar Meus bigos da chuva me molhar Obrigada!